Para sermos libertos do mal, o verbo se fez carne, vai dizer o texto do João, o verbo feito carne habitou entre nós, quem é o verbo? Quem é o verbo? O verbo é Jesus, e o que o verbo fez? Por que o verbo veio? Porque estávamos prisioneiros de Satanás, estávamos transgredindo a lei prescrita por Moisés, que Deus tinha deixado, negar a Palavra de Deus, a iniquidade, é rompimento, é pecado, o relativismo, esse litificador, como falava o Papa Francisco, que se bota tudo lá dentro e faz, acha que fé é vitamina? É vitamina para ir para o inferno, é vitamina para cabrito, não para ovelha, peguem o texto, em casa e meditem, Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46, o Senhor está declarando, eu voltarei como Ele profetizou nessa manhã, e eu quero ter a minha direita, aqueles que fizeram a vontade do meu Pai, aqueles que obedeceram a minha Palavra, mas a minha esquerda, os cabritos, nem quero vê-los… A maior batalha, não é contra o demônio, o demônio já foi derrotado, o demônio já foi esmagado, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo pagou o preço do nosso resgate, então agora a batalha é com o pecado… Nesse segundo ponto, eu queria abordar três consequências do mal, não reconhecer a Deus, primeiro ponto, achar que tudo é normal, pecar é normal, usar droga é normal, assistir novela é normal, Ler literaturas satânicas é normal, assistir filmes de guerra é normal, Dar videogame para as crianças, com aquelas máquinas assassinas é normal, o que aconteceu há poucos dias, no Brasil, em São Paulo, vocês estão percebendo do que nós estamos falando? Não é normal não, isso é falta de reconhecimento do que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que sejamos santos, a vontade de Deus é que sejamos livres, a vontade de Deus é que tenhamos fé, a vontade de Deus é que sejamos cidadãos do céu, então se somos cidadãos do céu, não podemos ter cumplicidade com as trevas… Com as concupiscências enganadoras da carne, como fala Paulo na Carta aos Gálatas, segundo ponto, que causa o rompimento, e traz a fraqueza no combate, negar a Deus… Negar a Deus é horrível, negar a fé, os princípios morais da fé, não é fazer comunhão, é banalização, negar que somos uma igreja eucarística, uma igreja mariana, para fazer ecumenismo, é negar a Deus, não é ecumenismo não, é diabismo, é secularismo… Negar a palavra de Deus, só para eu esconder, mascarar o meu pecado, é destruição total… Terceiro ponto, não podemos matar a Deus, não podemos ser nós, os Herodes de hoje, que matam a Deus… Temos que cultivar a Deus, temos que cultivar a Deus dentro de nós, não podemos matar… E como que cultiva a Deus? Como que faz Deus crescer? Vivendo a fé… Amando, não fazendo acepção de pessoas… Acolhendo a todos, mesmo o mais miserável pecador… Mas nunca… Acolhendo o pecado… Ah, mas tem que ter caridade… A maior caridade que um cristão pode usar com o outro, chama-se verdade… Porque a verdade liberta… A verdade traz a luz… A verdade dissipa as trevas… A verdade dói… A verdade fere… A verdade… Causa às vezes até guerra… Mas ela traz a luz… Ela dissipa as trevas… A luz que João fala, aí nesse capítulo 1… Não podemos matar a Deus… A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos… Quer combater o mal… Paute a tua vida… Edifique a tua casa… Sobre a Palavra de Deus… Se oriente… Na Palavra de Deus… Na Santa Doutrina da Igreja… Na vida dos santos… Eles deram um exemplo de como… Reconhecer Deus… Como aceitar Deus sem nunca negá-lo… Mesmo que custe a nossa vida… Como gerar vida de Deus… Na vida do mundo… Segundo a carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 a 21 diz assim… Numa grande casa… Não há somente utensílio de ouro e de prata… Mas também de madeira e de barro… Aqueles para ocasiões finas… Estes para uso ordinário… Quem portanto… Se conservar puro… E isento das doutrinas falsas… Será um utensílio nobre… Santificado… Útil… Ao possuidor… Preparado… Para… Para… Todo uso… Benéfico… Nós somos um ornamento… Puro… Ou impuro… Ordinário… Ou extraordinário… No combate… Nós precisamos fazer… Essa avaliação… E aqui Paulo… Na carta a Timóteo… Vai deixar isso… Bem claro… Então o primeiro ponto é… No princípio era o… E quem era o verbo… Deus Pai… Diga… Não podemos negar… Essa verdade… Não podemos desobedecer… A ordem de Deus… Temos que aceitar… A sua vontade… Segundo ponto… O verbo se fez… E habitou no meio de nós… Quem é o verbo? E quem é Jesus Cristo? Ele não é… Apenas… Um grande profeta… Ele não é apenas… O Redentor… Que vem nos redimir… Que vem fazer o milagre… Que vem acalmar as tempestades da nossa vida… Que vem ressuscitar os mortos… Que vem multiplicar os pães… Ele é muito mais que isso… Jesus Cristo é o Salvador… No combate… Nós precisamos ir além da redenção… Nós temos que entrar na salvação… Muitos vivem uma fé… Do Cristo Redentor… Aquele Cristo que cura… Aquele Cristo que liberta… É bonito… Aquele Cristo que alimenta… Aquele Cristo que gera vida nova… É lindo… Não dá para viver sem Ele… Mas precisa no combate… Uma medida… Maior… Precisa… Um encontro… Com o Salvador… São Miguel Arcanjo… Defendei-nos no combate… Sede nosso refúgio… Contra as maldades… E as ciladas do demônio… Ordena-lhe Deus… E instantemente o pedimos… Eu não sou nada… E do pó… Nasci… Mas tu me amas… E morrestes por mim…